Eu tenho que fazer de todo jeito, mas assim, é por conta da obra lá na casa, eu tenho que estar no meio do fredreiro, tenho que estar auxiliando também, ajudando, entendesse? Porque a vida, gente, a minha vida tá uma carreira que vocês não tem noção. Eu não tenho nem tempo de tá fazendo história pra vocês, só quando aparece tempo de serviço, de publicidade, que eu sou obrigada, porque eu ganho por isso, entendeu? Sobrevive do Instagram. É uma via de mão dupla, eu te ajudo, tu também me ajuda, né? Essa questão. Ainda tem que dar atenção ao namorado, aos fãs clubes, às minhas fãs, que são as perseguidoras, porque eu tô ausente, entendeu? As perseguidoras, cadê ela? Eu tô muito ausente, gente, das redes sociais, mas em brevemente, esse mês de junho, vai vir muitas coisas aí, muitos eventos top, 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 hein? E vocês são lindas. Aí eu tô indo agora pra casa, pra almoçar, aí depois eu vou voltar de novo, entendeu? Comi nas pressas pra estar auxiliando. Aí tem umas pessoas engraçadas que não aceitam, que é uma pessoa que tem um rosto de um caldeirão, aquelas panelas de feijoada, aí liga pra estar me chochando, falando mal de mim, que eu já tô acostumada, entendesse? Ai, irmã, por que ninguém não me quer? Porque você é uma pessoa fácil. Você é uma pessoa muito simpática, viu? Entendeu? Você é uma pessoa oferecida, entendeu? Hoje você tá com um homem, você tá com 30 nas costas. Simã, que churume. Aí, entendeu, gente? Ela não me aceita. Cara, eu tô namorado, que tu não amostra. Eu tô dizendo só obrigada, eu tô fazendo os mesmos sistemas que Silvio Santo. O Lombardi. O meu namorado é o Lombardi. Precisa estar mostrando a ninguém, gente. As pessoas não querem ver a gente mais feliz do que elas. E tu acha que eu nasci ontem? Oi! E sabe qual é o problema de muita gente hoje na vida? Que tem esse daqui muito grande, que é Thaís e Pini, que é estar dando satisfação a gato e cachorro. Quem paga as tuas contas é tu mesma, criatura. Ou você mesmo, né? Homem e mulher, tô falando os dois sentidos. Não precisa a gente estar dando satisfação a ninguém. Você é dando a sua própria vida e do seu mundo. Foda-se, dando as pessoas. Você não tem nada o que tá de comunicação. E declarando oi e declarando pra elas. Não interessa. E quanto mais as pessoas menos sabem da sua vida, olha. A árvore cresce bastante. Porque o pior sentimento é o de inveja e o olho grande. O olho grande, ele acaba com tudo, com tudo. E gente invejosa tá assim, olha. Hoje no mundo existe mais pessoas de luz negra do que de luz clara. E evita o mal, porque ele existe. Tem gente que fica assim, como é que bem que a Nicole sobrevive? Roubando. Graças a Deus não precisa tá roubando ninguém. Meu nome é tão limpo na justiça. Igual a luz desse sol. Não devo nada a ninguém. Outra. Cuide da sua vida. Do que da minha. Eu mesma sou dono dela. Entender esse cacete? Ou procura um homem pra tu ou uma mulher. Pra te satisfazer e o dia ficar melhor. Porque tem melhor coisa no mundo do que você ser bem degustada. Eu não sei baixa. Eu já passei desse nível, eu já sou outra pessoa. Bem degustada. É muito bom. E você ser amada. É a melhor coisa do mundo, é você ser amada. Você não se estressa. Nada nesse mundo te deixa cabisbaixo. Porque você tem alguém que gosta de você. E você também retribui o mesmo sentimento dela. Agora, pessoas desocupadas, elas ficam assim. Segurando o anjo. Perdendo tempo. Falando mal da vida dos outros. Que eu não preciso. Eu já passei desse estágio. É a teteia, a fada pink, tá? Tá um frio, é? Aí, aqui no Pernambuco, tá um sol pra cada sovaco, Ninha. E quem não tem um ebismo ou leite de rosa? Ou um aerosol? Fica com uma gatinga de sovaco do cacete, viu, neguinha? É babado. Diferente de quem? E a desgraçada da Maxelzinho, ela gritando, rapaz. As minhas conversas com ela, que triste, viu? Na chamada de vídeo. Seu problema é isso, olha. É isso. Solta o anjo. Viu? Não, que eu sou... Eu faço crossfit. Quenda. Menina, que só o quente da mulher está esse aqui no Pernambuco, no Nordeste. Cadê o frio? Nem passa perto, né? Mas se não tiver um leite de rosa, ou uma banda de um limão, ou um ebismo, ou um aerosol, uma cartinha de sovaco do cacete, já renovasse o teu, mulher.